A medida que a noite cai, o trânsito aumenta e a possibilidade de acidentes também. A batida não foi forte, mas na memória de Sérgio Moura, na brigada de trânsito há sete anos, pairam outros acidentes mais graves. O corpo da condutora, desfeito, completamente desfeito e o bebê, graças a Deus, não tinha uma mazela. Sérgio e o colega Carlos Gonçalves, que está há quatro anos na brigada de trânsito, têm hoje um estado de espírito diferente daquele que tinham quando entraram para a GNR. O problema da nossa remuneração é a existência de muitos subsídios. Há muitos subsídios e por daí nós temos uma boa remuneração. Só que, por exemplo, nós sempre, quando estamos doentes, estamos de baixa, é lógico que esses subsídios não vamos receber. Considerando o risco, considerando o trabalho em si, eu fico muitas vezes privado da família. Nós deveríamos ser um pouco mais recompensados por isso. Na profissão, os militares ainda encontram algumas tentativas de suborno. Tocam nas pontas do suborno, mas nada diretamente. Somos guardas não pertencentes à velha guarda, somos guardas diferentes, já com outras ideologias. O tempo que passam na estrada tem-lhes deixado marcas na vida. É um pai mais preocupado? Se calhar mais receoso. É? Acho que recebeu-se com certas situações, com certas coisas, com banhos, obviamente. E isso reflete na educação que dá à sua filha? Obviamente que sim.